Como é que é a música aí? Como é que é a música? Vai! Ele entra no mar, senhora Bora deixar o balde, bora deixar o balde, bora Bora, bora, bora deixar o balde, se ligar, bora se ligar, galera Eles estão brincando ou trabalhando? Os dois Os dois, né? Estão ajudando quem? Estão ajudando quem aí? Todo mundo Eita, erro, 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 lá 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 Vai! Bora, vai, 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 vai Bota pra acabar Bota pra acabar Tá aqui Mariela, agora pra ajeitar Ó, tá ajeitando Tá quase acabando, né Mariela Tá quase acabando, Mariela Tá quase acabando Já quase acabando aqui a mandioca Aqui do lado, o pessoal já tá ali Derrubando aquela ruminha ali Ajeita aqui já, né? Pra jogar no tanque, não foi? Sim Olha aí Tá no re-ro-re-ro lá, né? Pra se animar, né? Olha aí Tem mandioca grande, tem pequeno, né? Olha Vocês gostam que tá na casa de farinha? Gostam? Olha aqui Eita Gosta, Mariela? Sim Eita, e a galera tá quase terminando ali Tá raspando a mandioca É, com mandioca É, com mandioca Olha aí O que foi? O que foi? Ele quer ficar no meu lugar Mãe Tá boa Mãe 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 Olha aí, vai aqui Bora lá, Mariela Bora lá, Mariela Bota aqui, Mariela O pessoal te chamando ali a casca E essa casca ali, galera Olha lá Mãe Ei, ei Epa, epa, epa Começou Começou Paradinha Acabeçada Acabeçada Olha lá Você vai passando E essa é de brincar Não, brincar não Eu não vou mais brincar não Vai não, não Re-rola, re-rola Hum, é hora do lanche aqui pra galera E é bom, né? E ali a mandioca vai acabando devagarinho O pessoal vai ali terminando A mandioca vai baixando ali na ruma Daqui a pouco a galera prepara aqui esse balde de mandioca Bota ali no caixote ali pra poder encerrar Você vai ter que ajudar a gente, né? Ele vai ficar ali E a Mariela vai passando Vai, 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 vai Oi gente, anunça a pausa Tá show aí, Mariela? Tá show aí? Tá show aí? Não vou se embora, pai Se você não tem voo é pra casa Eu quero ir plantar o neném Eu quero ir plantar o neném